E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, mais um tutorial desse jogo que traz para você a emoção de poder jogar com navios reais, navios que foram usados nas guerras que já aconteceram e conflitos que já aconteceram pelo mundo, World of Warships Legends e esse tutorial galera é um tutorial de mira, como você deve atirar com o seu navio, como você deve usar os seus torpedos, atendendo a pedidos e agradecendo especialmente ao nosso inscrito, o Anthony, que foi quem pediu esse vídeo, abraço aí para o Anthony Rondinelli e também para a Ana galera, Ana Reis, muita mulher que está baixando esse jogo, são mais de 50 milhões de downloads no mundo inteiro, então vamos para o vídeo, como eu sempre digo, não esquece de ir lá e abrir o seu container gratuito, que parece, eu não tenho certeza, parece que a cada 12 horas o jogo te dá um container gratuito, esses aqui são os navios prêmios, tá pessoal? Também teve um inscrito que pediu para que eu mostrasse quais são os navios prêmios do jogo e tá aqui, são os navios caros para caramba, para você poder comprar e falando em caro galera, vou reforçar aqui, tá? o jogo ele é 100% gratuito e suas DLCs também, claro, ele tem alguns adicionais pagos, mas em si o jogo ele é 99% dele, é gratuito para PC, Xbox, iMac, é gratuito para tudo, tá galera? Então eu estou abrindo aqui o meu container, diário, ele é marca ali que é diário, recompensa diária, mas ele vem a cada 12 horas, é mais de uma vez por dia que você consegue pegar ele, vou abrir o container, vamos ver o que eu consegui aqui dessa vez, e não esquece de dar like no vídeo, se você não é inscrito, se inscreve para ficar por dentro de todo o conteúdo do canal, recebi aqui 3 bandeiras de 1 estrela cada uma, não é uma bandeira muito boa, mas já é alguma coisa, dica importante, não esquece de aceitar entrar na missão, que nem você viu, entrar aqui nesse ícone, porque dá umas recompensas bem bacanas, não são aquelas ali que eu mostrei na tela, tá? que estava ali aquele monte de ícone ali, é só para você, comprando o que você ganha, galera, uma dica importante, tá? Pera aí, alguns navios eles são desbloqueados, depois que você consegue algum desempenho com outros navios, como é que eu posso, você tem que jogar, por exemplo, ali ó, eu joguei com o Dugai para desbloquear o Corbett, e depois eu tenho que jogar com outro navio para ir desbloqueando ele, assim vai, por exemplo, joguei com o Karsul, desbloqueei o Kaiser e o Konig, então eu preciso jogar com o Konig para ir desbloqueando o outro navio, vou mostrar para vocês também como é que funciona a lista, para você preparar o seu navio, colocar as bandeirinhas novamente, vou estar mostrando também, voltou a partida ranqueada, que eu não, particularmente, eu não jogo muito, eu jogo bem o jogo, mas eu me divirto jogando o modo tradicional do jogo, então de momento é isso, diminui o inicial, aqui tem os comandantes, eu não tenho dinheiro no momento para gastar com isso, eu tenho 3.398.000 dobrões, mas isso não é nada, porque tem navio que custa, tem navio que é barato, tem navio que custa 9.000.000, esse é um navio que eu ainda não comprei, eu não ando jogando muito o World of War Chips Legends, estou jogando Cities Skylines, também já fiz vídeo tutorial do jogo aí também, está aí no canal, se você quiser dar uma olhadinha e quiser conhecer o jogo também, tem no canal vídeo do Cities Skylines também, esse vídeo galera, eu fiz ele sem edição, tá bom, é um vídeo um pouco mais longo, para vocês poderem ver como é o meu desempenho na partida, como eu jogo, como eu uso as minhas armas, alguns ícones, eles são meio, como eu posso dizer, no sentido de combate, eles são meio inúteis, né, tem navio aí que tem fumaça para você ficar invisível para os seus inimigos, tem algumas arminhas que não é que elas são inúteis, elas são menos fortes, digamos assim, a utilidade delas não chega a ser tão importante, pelo menos na minha opinião. Outra dúvida que a galera que já conhece o jogo tem bastante, porta-naviões, porta-naviões foi ótimo, porta-aviões e submarinos, por enquanto, essas são ferramentas que estão disponíveis só na plataforma para PC, infelizmente no Xbox One e no Playstation 4 a gente ainda não tem torpedos, não tem os... nossa, hoje eu estou ótimo, né, infelizmente a gente ainda não tem esse tipo de navio, né, o porta-naviões e o submarino aqui no Playstation 4, é uma coisa que todo mundo que joga no Playstation 4 aguarda, o jogo tem atualizações praticamente semanais aí, é um jogo que eles cuidam bastante, até porque são mais de 50, 60 milhões de downloads no mundo inteiro, então é um jogo que a produtora tem bastante carinho aí, tem dado bastante atenção, mas eu acho também que eles poderiam aumentar essa atenção e trazer aqui para o Playstation 4 os submarinos e os porta-naviões, se você quiser conferir, aí você dá uma pesquisadinha aí no YouTube que você vai ver como são esses vídeos, que é muito, muito mais emocionante com os porta-naviões, pelo fato de ter os aviões, óbvio, né, e o submarino pelo fato de você ficar escondido, mas camuflado no jogo. Então vamos lá, galera, a ranqueada está de volta, temos ali o Versus, que é contra a máquina, eu sempre jogo no modo standard, o ícone vermelho, que é o modo online do jogo, onde agora parece que aumentou, se eu não estou viajando, são... não, são 9 contra 9, no PC eu não lembro quantos são, mas é um número maior de navios, mas não é, a gente não chega a ser muito maior, acho que não passa de 12 na plataforma para PC. Tenho ali também 2.669 estrelinhas verdes, já fiz um vídeo explicando esses ícones, cada um deles, como é que funciona, eu já tenho outros tutoriais do jogo aí, tá, então vamos carregar o jogo aqui, vamos para a partida, que eu vou mostrar para vocês como funciona a mira, tem gente que está ficando muito confusa, vou jogar aqui, ó, o upgrade, bolinha, quadrado, você vai abrir isso aqui, ó, tá vendo? O gangute, ele é um navio que vai ser ganho por mim, então eu estou jogando com Svetlana, vamos dizer assim, né, que é bem complicado a pronúncia, então eu tenho que jogar com esse navio até o jogo me dar o gangute, é assim que funcionam alguns navios para você obter, você não compra, você consegue ele por mérito no jogo. De momento eu não tenho bandeiras melhores para equipar aqui, né, no loadout, está tudo ali na cara, tá galera, às vezes a gente fica confuso aonde que está tal opção do jogo, mas está ali na nossa cara, é só você olhar a tela com calma, tá, infelizmente é um jogo que não conta com tradução para o português, mas de início ele é um pouquinho confuso, por isso também que tem os meus vídeos tutoriais, também tem outros canais aí, tem página no Facebook do World of Warships Brasil, é um jogo que tem um suporte e uma comunidade muito bacana e muito grande, tá galera, 50 bilhões de downloads, inclusive esse aqui está, ele já ganhou o título de, ele está entre os 20 melhores jogos gratuitos no momento para PC, tá, e também para videogame ele está nessa lista aí, num número um pouquinho mais para trás, mas ele está na lista aí como um dos jogos favoritos para download gratuito. Então é o seguinte galera, uma coisa que eu olho é o mapa aonde eu estou iniciando, são vários mapas, isso é random, tá, é o jogo que escolhe, então eu olho aonde eu estou e qual é a geografia do mapa. Aqui na minha frente tem uma entrada, né, vamos dizer assim, tem um acesso, só que eu estou cercado por, eu tenho como proteção, eu tenho uma montanha dos dois lados, tem um canal aqui, né, na verdade, entre essas duas montanhas, três na verdade, então os inimigos vão tentar vir por ali e eu fico de olho no meu navio amigo, se ele vai vir comigo, não navegue sozinho, procure sempre navegar perto de outros companheiros de equipe, porque se você encontrar um, dependendo do navio que você encontrar, você vai sair no prejuízo e vai morrer muito rápido. Esse meu navio, ele tem 24.600 de vida e não é uma vida muito alta, é uma vida média. Então vamos lá galera, o navio está vindo ali, ó, eu não miro no navio, eu miro um pouquinho para frente dele, eu tento sempre me antecipar ao que o navio vai fazer. O Ishizuki, eu acho que essa é a pronúncia, ele é um navio grande e ele é um navio que não tem uma mobilidade muito rápida, então eu calculo aqui, ó, cerca de meio navio para frente dele, para poder disparar, vocês vão ver que vai dar certinho no meio do navio. Então você tem que ter essa percepção, você não vai mirar na frente, na mesma linha do navio, você tem que mirar para frente, porque o seu navio está em velocidade e o navio inimigo também está em velocidade. Então com o tempo você pega essa manhã de se antecipar aí a trajetória que o navio vai fazer, tá? Procure sempre se proteger, é bem importante, vocês podem ver que eu estou perto de uma montanha, estou perto de umas rochas aqui, não é uma montanha, uma ilha rochosa. Então procure sempre se proteger, vocês vão ver que eu diminui a minha velocidade para que o meu navio não entre na linha de fogo por completo e se ele entrar eu tenho como dar uma ré mais rápido e poder me defender disso. Esse navio tem o extintor ali embaixo e tem o microfone que é para mim avisar os meus companheiros de equipe que eu encontrei os navios inimigos, tá? O jogo tem VoIP também, eu não utilizo o VoIP. O extintor é uma coisa bem bacana, o navio tem um sistema de alarme de incêndio, que quando tiver um incêndio você vai ver e o navio vai soar um alarme também. Assim como esse alarme também toca quando você for se chocar com alguma montanha. Ó, eu estou em velocidade máxima procurando o navio inimigo, o navio inimigo ele está invisível no momento. Como o meu amigo também está ali, a minha direita, colocando a cara para bater, eu vou me aproximar da próxima ilha. Achamos um Courbet, Courbet, não sei a pronúncia, ele está parado, a primeira rajadinha nele. Esse símbolo, Spotted, que está aparecendo aí na tela, significa que eu achei um inimigo e que o inimigo também me achou. Estamos no ângulo de tiro um do outro, um está no alcance do outro. E agora, está vendo, eu vou me protegendo atrás da rocha. Eu tenho ângulo de tiro agora e ele não tem, por isso que ele ficou invisível. Então, a gente vai atrás dele, eu vou buscando sempre cobertura aqui nas ilhas, nas rochas. Ele começou a andar para trás, o que é muito bom, porque ele tem uma velocidade lenta para trás e eu consigo continuar acertando ele com muita facilidade. Mesmo que não pegue todos os tiros, um ou outro pegando nele já está ótimo. O tipo de bala que eu estou usando é a bala explosiva, é a bala que causa incêndio. Se eu trocar, apertar o quadrado aqui, vai trocar para a bala de perfuração, que ela ajuda a perfurar o navio com mais facilidade. Eu gosto de jogar com incendiário, tem gente que gosta de jogar com a de perfuração. Tem gente, uma boa tática também, se você estiver bem macaco velho já no jogo, é você usar de perfuração e depois você usar a incendiária, porque vai fazer todo sentido, você primeiro dar uma perfurada no navio e depois você causar um incêndio nele. Esse aqui vai para o saco rapidinho, por que está fácil? Porque o meu companheiro de equipe tem um navio mais rápido e ele está indo por um lado e eu estou indo por outro. Se eu e ele andarmos juntos, a gente se torna um alvo fácil. Então assim, ande perto, mas não ande colado, ande próximo. Ele está indo pela direita, eu vou pela esquerda. E também tentando ver se tem algum outro companheiro de equipe aqui e prestando sempre atenção no mapa. Eu não posso, tenho que evitar dar de frente. Por exemplo, eu e mais dois companheiros, dar de frente com cinco navios inimigos, porque provavelmente a gente vai sair no prejuízo, seja por lançamento de torpedos ou seja por balas de canhão. Aqui eu dei o vacilozinho, bati na montanha. Na verdade, às vezes bater na montanha é mais prático do que você reduzir a velocidade se você precisar dar uma ré. Então vai de encontro com a montanha e depois você dá ré que não tem problema. Aí agora, no time inimigo, já veio um naviozinho tentando dar uma cobertura ali para o maior, porque ele já viu que o cara está saindo no prejuízo. Só que o pequenininho não durou muito, né? Então agora estamos em pelo menos três aqui e a gente vai atrás dele. A gente está com sete na equipe, eles estão com quatro. Então aparentemente a partida está no papo. Está vendo? Agora é um ângulo de visão diferente, porque ele está indo meio que na vertical. Ele não está indo na horizontal e nem na vertical. Ele está indo na horizontal. Espera aí, eu buguei isso. Ele está indo meio que de quina. Então eu tenho que mudar um pouco o meu sistema de mira também. Essa quilometragem que marca ali 10.45, 50, é o alcance que minha arma tem. Essa aqui eu acho que são 12 ou 13 quilômetros. Dos navios que eu tenho liberados no jogo até agora, o que tem o alcance maior, eu acho que são cerca de 15 quilômetros. Quase não usei torpedo nessa partida, porque eu estou longe do navio. Meu torpedo não vai chegar lá, não tem navio inimigo próximo. Então a gente vai focar nesse aqui, o pequenininho vai cercando ele ali, da minha equipe. E a gente vai por trás dando uma cobertura para ele tentar se aproximar. A tática seria então, a gente dá cobertura e ele tenta se aproximar e acabar com um navio grande com os torpedos, que são mais eficazes e muito mais rápidos também para você acabar com o navio de uma vez só. Vocês podem ver, a minha mira só fica no meio do navio se ele estiver indo reto. Se ele estiver indo um pouquinho para os lados, você já tem que ir modificando a sua mira. Mas você pega a manha disso muito facinho. Derrubamos ele, afundamos, eu que ganhei a kill. Por sorte, mas o que interessa é o trabalho de equipe. Agora a gente está 6 contra 3, a partida está no papo. Já conquistamos duas bases aí, temos 740 pontos. A equipe inimiga tem 620. Então é isso, é conquistar a base e derrotar inimigos. A base, essas boias que eu estou passando aqui agora, estou saindo do objetivo delta, né? Já está vermelho ali, mas tranquilo. A gente vai ganhar a partida facilmente, porque são dois navios do meu time para um navio inimigo. Então, eles estão em uma desvantagem muito grande. Dois deles estão coladinhos, a gente está indo atrás desse que está mais isolado. Ó, 13.1... 13 quilômetros e 300, mais ou menos, o alcance da minha arma. Dá para arriscar ali, ó. Vamos ver se eu acerto ele. Vamos ver se pegou. Vamos ver. Não pegou. Agora eu acho que pega. Estou muito longe, velocidade máxima. Então, aqui está no papo. Agora ele começa a se deslocar para o lado, que fica a meu favor. Aí é um cálculo, né, galera? Como eu costumo dizer, depende do navio, você vai colocar aí meio navio. Depende da velocidade dele, na verdade. Meio navio para frente dele, um navio para frente dele. Se for um navio muito rápido, você vai ter que colocar dois barcos aí. O que influencia é a velocidade dele e a distância que ele está. Porque quanto mais longe ele está, mais tempo a sua bala de canhão vai demorar para chegar até o alvo. Mas vocês podem ver aqui, ó. Que eu estou conseguindo acertar todas as rajadas. Pelo menos um, dois tiros aí. A ideia é sempre acertar o meio do navio ou a parte de trás dele. Dependendo do navio que você estiver usando, a parte de trás dele que o inimigo estiver, porque você acerta a parte do motor dele. Mas, a princípio, o que interessa é você acertar o inimigo, né? Não interessa aonde. Agora destruíram o nosso, cinco contra três. A questão é que esse navio, ele está cercado por três. Ele está sendo perseguido, na verdade, pelo meu navio, que estou dando cobertura aqui de trás, e por dois navios menores, que são muito rápidos. Então, ele fica até sem tem quem mirar, porque eu estou muito longe. O navio que está perto, ele fica com medo por causa dos torpedos. Então, ele está encurralado, ele não tem muito o que fazer. Ele atira apenas para pontuar, e não para... Porque ele sabe que a defesa dele está limitada. Ele já está pegando fogo. Então, ele sabe que ele já vai morrer. Então, o que ele vai atirar é só para fazer ponto. Sabe que a cabeça dele já vai rolar, ó. E quando o navio pega fogo, eu gosto das balas incendiárias, porque elas vão causando dano. Então, se minha bala atingir o navio e causar um incêndio nele, ele vai ficar sendo destruído pelo incêndio, e minha pontuação vai aumentando. Agora, ele diminuiu a velocidade. Vocês podem ver que eu acertei ele bem na frente. Então, a gente coloca a mira um pouquinho mais para trás. E bala para cima dele. Aí, acertei. Causei um incêndio. Está ali. Agora, o torpedinho, eu acho que vai acabar com a vida dele. Será? Tem um inimigo vindo pelas minhas costas. Aí, acertei a rajada inteira nele, ó. Fim de batalha. Ganhamos. Fim de tutorial, galera. Muito obrigado. Se você precisa de ajuda, deixe aqui nos comentários. Deixe o like. Se inscreve no canal. E até a próxima, galera. Fui! Fim de tutorial, galera.